As pessoas sobre as quais lemos, as pessoas que a gente admira, como Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, têm uma coisa em comum, uma autoestima extremamente elevada. As pessoas de alto desempenho, a única coisa que elas têm em comum é a fome. Fome por uma vida melhor, fome por mudança, fome pelo amor que seus pais não lhe deram. 87% de todo mundo que caminhou pela face da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, são infelizes. Eu não sabia, até crescer e me tornar adulto, que muitas pessoas não tinham autoestima, que muitas pessoas não tinham autoconfiança. Eu não sabia que elas não tinham autoestima. O crescimento só vem através da dor. E sem dor não há ganho. É a mesma coisa na vida. O grande amor faz o trabalho. É muito difícil ser um profissional de alto desempenho. Ser um profissional de alto desempenho é um trabalho em tempo integral, 24 horas por dia. E eu tenho sido assim há quase 50 anos. Eu sempre sou assim. Eu sempre estou pressionando ao máximo. A maioria das pessoas procrastinam por insegurança. Elas fazem isso. Eu nunca tive problema para conseguir fazer nada. Porque uma das coisas que você aprende como oficial de infantaria de combate é que o tempo cobra vidas. A gente analisa demais porque a gente não tem certeza. A gente pensa em excesso porque não tem certeza se vai funcionar ou não. A gente está muito mais preocupado com o aspecto emocional que constrange a gente. Mas ser apreciado não lhe dá um aumento de salário. Para quem quer que você trabalhe, eficiência, responsabilidade. Se você quer um milhão, você ganha um milhão. Não um milhão e cinco. Se você quer dez, cem milhões, você nunca vai exceder. Você nunca vai exceder suas maiores expectativas. Você nunca vai superar seu pensamento mais selvagem. Nunca. Eu posso garantir. Ted Turner teve sua festa do 75º aniversário na CNN. E ele fez... Alguns comentários. Ele disse... Número um... Eu não estou sugerindo isso para todo mundo, mas... É como eu vivo. Nos primeiros dez anos que eu comecei na CNN... Eu dormia no meu sofá. Eu não tinha apartamento. Bill Gates... Dormia no escritório. Steve Jobs... Também dormia no escritório. Eu posso continuar a lista, esses são... Homens super bem-sucedidos e mega-ricos. Eu dormia no meu escritório. Nem todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício. Mas não é a única coisa. Mesmo que você não durma no seu escritório... Se você quiser mandar seus filhos para uma escola melhor... Se você quiser, sei lá, cuidar da sua mãe quando ela tiver demência... Tudo isso requer dinheiro. Meus filhos não vão receber nada do meu dinheiro quando eu morrer. Nenhum centavo, nenhuma moeda. Dois dos meus filhos estão... Lidando bem com isso. E um deles não está. Eu acho que Andrew Carnegie... É, Andrew Carnegie é possivelmente o homem de negócios mais rico de todos os tempos. E ele disse que... A melhor coisa para uma criança é... Nascer num ambiente de pobreza e... Então a gente não tem uma autoestima muito boa. Mas você pode construir uma autoestima e a maneira como você vai construir... Que aí você tenha 25, 35, 45... É estar perto de outras pessoas que têm uma alta autoestima. Me mostre seus amigos e eu vou mostrar seu futuro. Assim você pode reverter sua infância com... Com quem você se associa. Você tem 22, 32, 41 anos de idade... Tem um cara ou uma mulher de 45 anos... Que está onde você quer estar. Já conseguiu muita coisa. Estão salvando o mundo. Usando dinheiro para boas causas. Vá se associar com essas pessoas. Fique perto delas. São fáceis de encontrar, mas não vão bater na sua porta. Não vão chegar e... Dizer para você... E aí? Como é que eu posso te ajudar? Seus pais já devem ter te dito... Você pode ser o que quiser. Mas não pode. É uma mentira. Você não pode. Está tudo justo a posto. O que você pode dizer a eles é... Que você pode fazer o que você quiser... E que você é apaixonado. Porque isso tira a maior parte da mentira. A maior parte das pessoas não segue seu sonho. Como dizem a novícia rebelde... Você não pode realizar um sonho a menos que tenha um. Eu ainda sonho. Eu sonho em Technicolor. Eu digo minhas afirmações e objetivos todas as noites. E é por isso que funcionam tão bem, porque... Seu subconsciente não sabe que você está cheio de lixo. Quando você diz muitas vezes ao seu subconsciente... É então todo sucesso que você tem em uma profecia autocomprida. Atletas de classe mundial com 20 anos de idade se vêm no pódio... Recebendo uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Eles foram capazes de fazer isso. Mas você nunca vai ultrapassar seu objetivo mais... Ambicioso. Se disser... Eu acho que eu vou para as Olimpíadas. Eu estou querendo... Ir para as Olimpíadas. Eu vou ganhar uma medalha. Quero ganhar... Uma medalha. O que é que isso significa? Eles vão lá e ganham bronze. Antes de eu ter grana, eu costumava ir a concessionárias de Rolls Royce e sentar ao lado do carro. Cheirar, tocar o couro. Eu ia à casa de milhões de dólares. Minha esposa e eu passávamos pelas casas e eles diziam... Quando é que seus pais estão vindo? E a gente dizia... Não, a gente que vai comprar. Pratique por dentro quando você não tiver. Pratique sendo bem sucedido. Quantas pessoas que ouvem isso hoje praticam isso? É através de afirmações. Indo numa concessionária da Rolls Royce, talvez a Lamborghini ou qualquer outra coisa. No meu caso particular, foi Rolls Royce. E dentro de um ano indo para o revendedor de Rolls Royce, eu tinha um Rolls. Em 19 meses após... Sonhar e acrescentar um castelo em uma... Ilha, o meu objetivo, eu tinha um castelo Guffrey. 19 meses. Vá a lojas que você não pode pagar. Contrate advogados que você não pode pagar. Os advogados vão se encontrar com qualquer pessoa, contadores também. Vá até os quatro grandes com sua ideia de negócio. As primeiras reuniões são de graça. Fique longe de pessoas com quem você anda. Se você tem pouca habilidade para falar em público... Vá ao Tosmasters. Faça isso. Se você frequentou uma boa escola e não teve sucesso... Confira a oferta de ex-alunos. Eu... Não frequentei uma boa escola. Eu sou um exemplo perfeito de muitos problemas quando... Quando eu era criança. Meus pais eram da... Classe trabalhadora. Eu fui para uma universidade... Medíocre. Eu falei três vezes antes de me formar com distinção. Eu não tinha dinheiro para começar. Tinha 820 dólares. Qualquer coisa é possível. Música Música Legenda Adriana Zanotto